Fala galera, tudo certo? Seja muito bem-vindos ao novo vídeo do canal do JP Actions, eu me chamo Jackson e no review de hoje vou dar continuidade da linha da NECA, do Godzilla. Vou trazer para vocês o Rodan da NECA de 2019. Bora aqui para o review dessa peça? Antes de começar o review da figura, vou fazer uma apresentação breve aqui da caixa dela, do Rodan. Porém, antes de começar a apresentação, você que não é inscrito no canal, tá esperando o que, hein? Se inscreve aí no canal, ative também o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de todas as novidades e conteúdo novo aqui do canal também e deixe seu like no vídeo para o YouTube entender que o vídeo é bom e indicar para mais pessoas que curtem Godzilla, curtem dinossauros, action figures, o YouTube vai estar indicando esse vídeo para essa galerinha, beleza? Agora vamos aqui para a caixa. O que mais me chamou a atenção é essa fotografia. Essa foto aqui, eu acho ela muito linda. O Rodan já é um monstro que eu acho bonito. Até ter poucos detalhes, pouca coloração, né? Mas eu já acho ele bonito e nessa fotografia, nesse filme, ele está muito, muito, muito lindo. Tirando a foto aqui, temos o logo do Godzilla, o logo do filme, né? Do Rei dos Monstros, o nome da figura em si, o logo do Monsterverse e essa aparência meio que de metálica, de uma porta metálica aqui, enfim, igual a da Mothra, né? Que eu apresentei no vídeo anterior, que eu vou deixar também aí na descrição do vídeo um card que eu fiz no review da Mothra da NECA de 2019 também. Voltando aqui, a parte de cima tem o Godzilla, o logo do filme, o logo da NECA também, né? O nome da figura. Na parte lateral, o mesmo esquema, né? 65 anos de Godzilla, o nome do filme, a viradura da asa, articulações da asa e também inclui a base e o display aqui que eu vou, que eu vou, e o suporte, né? Que eu vou estar mostrando para vocês também, daqui a pouco no review da figura. Na parte de trás, uma foto da figura em si, né? Já começamos a ver mais a figura de perto. Também tem a coleção da NECA, né? De 2019, temos ali o Rodan, temos a Mothra V2, né? Que é a Mothra de cor azul e temos o Godzilla também V2, né? Tem a versão 1, que é o Godzilla normal, o V2, que é essa coloração azul no caso, né? E com o Atomic Brave e tem também a versão Burning Godzilla, que é o V3, que não aparece aqui na tela, na capa aqui. Mas ele também tem essa versão do Burning Godzilla, que é o Godzilla V3 da NECA. Aqui na parte lateral, mesmo esquema, resumo do filme, a foto da figura, do monstro em si, né? Acho que eu já mostrei essa parte aqui, estou repetindo. Na parte de baixo não tem nada demais. Vou mostrar para vocês aqui, essa parte aqui é igual da Mothra, né? Tem um velcro aqui, onde você usa para deixar a portinha aqui fechada, né? E aqui é a foto da figura em si, né? Que ela fica nesse rastro aqui, com a base ali. Esse... A aparência de fogo aqui, de explosão, ela é muito bonita. Pelo menos na foto, mas eu vou mostrar mais detalhes aqui da própria figura, né? Aqui dentro tem o acrílico aqui, esse plástico, aliás, que vem a figura. E tem um cenário lá atrás, né? Que parece ser o mesmo da Mothra. A princípio muda só a fotografia mesmo, né? Da caixa, em relação à Mothra. Todas as figuras do Godzilla, né? Da NECA. Muda a princípio só a fotografia e alguns detalhes, né? Atrás aqui, foto da figura. E na frente, uma foto principal, né? Muda pouca coisa em relação a essas caixas da coleção da NECA do filme do Godzilla de 2019. Certo. Então, eu vou apresentar para vocês agora a figura do Rodan da NECA de 2019. Ou Rodan, como vocês preferirem chamar ele. A origem dela é do filme Rei dos Monstros, Godzilla Rei dos Monstros, né? De 2019. Lá onde ele acorda, lá do vulcão que ele estava em embernação. Para ter uma luta breve com o Ghidorah, que ele acaba perdendo. E depois, lá no final do filme, ele acaba se juntando com o Ghidorah para lutar contra o Godzilla e a Mothra. E lá nos finais do filme, quando acaba o filme, ele acaba se curvando perante o Godzilla, no caso, né? O Rodan parece até um bobo da corte, podemos dizer assim, né? Obedece aí quem tem o maior poder, podemos dizer. Mas, enfim. É até curioso essa figura, porque eu consegui ela com o mesmo vendedor do Mercado Livre que eu comprei a Mothra. Ele foi super atencioso. Se eu tivesse até o link do Mercado Livre dele agora, para indicar ele, eu até postaria aí. Mas, realmente, eu não tenho mais. Não tenho nem histórico de compra dele mais. Mas, ele foi super atencioso. Demorou uns dois a três meses para ele conseguir essa peça para mim. E eu me surpreendi com a compra, porque foi pelo Mercado Livre e o vendedor deu atenção, né? Especial aí, até para pegar um produto aí que já estava difícil de pegar na época. E hoje também já é difícil, né? Na época eu paguei uns 300, 350 reais. Hoje, realmente, se você for achar essa figura, está por um mesmo preço ou até mais. Uns 400 a 500 reais, né? Então, quem é colecionador, assim como o da Mothra, eu recomendo que compre essa figura. Que é uma figura excelente para ter na coleção. Agora eu vou mostrar mais detalhes de perto para vocês da figura. Agora eu vou mostrar mais detalhes de perto para vocês da figura. Diferente da Mothra, esse é mais fácil de desencaixar. Porém, é difícil de deixar encaixado também, né? Tem que arranjar um jeitinho ali para encaixar. Vou começar mostrando aqui o rastro, que é o mesmo esquema de suporte da Mothra. Podem perceber aqui, tem aquela opção aqui onde vocês colocam a figura, né? Se vão aqui e o pino para não deixá-la bamba, né? Eu tenho a parte da explosão, que para mim ficou a desejar. Realmente faltou qualidade aqui, né? Se vocês forem comparar com a foto ali na capa da caixa, aliás, é rica em detalhes. Bem detalhado e aqui não vejo muito detalhes, né? Parece que só jogaram uma tinta laranja aqui, esses detalhezinhos aqui, ó. Enfim, para mim, mas serve, quebra um galho, né? Mas é o famoso expectativa versus realidade, né? Então, não tem muito o que falar, no princípio, né? Faltou detalhes aqui nessa explosão. Porém, a melhor parte da base é a própria base, o suporte aqui, né? Onde tem a instalação da Monark, que é onde ocorre a explosão, lá, né? Onde o Rodan sai da hibernação. E essa parte rochosa aqui, que eu achei muito legal, muito da hora. A aparência rochosa, queimada e também o áspero aqui, no caso, né? O material áspero. Achei bem legal essa parte da base aqui, bem interessante. Aqui na parte de baixo não tem nada demais, mas aqui realmente é o foco da base. E a figura em si. Cores. O que eu posso dizer sobre cores? Não tem muita variante aqui, né? Olhando assim, tem umas três variantes de cores, mais ou menos. Porém, para a figura, não é necessário ter muitas cores, no caso, né? Essas cores escuras aqui indo para um clarinho, né? Até mesmo para quem vive dentro do vulcão. Para mim, esse seria o ideal mesmo para a figura, né? Sem muito o que falar das cores. Vou mostrar mais de perto aí para vocês as cores da asa aqui. Que finaliza num... Meio que um laranja, um pouquinho mais clarinho, né? Parte do corpo central. Aqui é o outro lado da asa. Aqui é mais clarinho ainda, né? Tem alguns pontinhos amarelos ali que é para simular a lava, no caso, né? Aqui na parte de trás parece ser um pouco... Um tom mais escuro na coloração. Também tem aqueles pontinhos amarelos ali, né? Para simular a lava, né? Detalhes. Realmente a questão desses detalhes, essas meio que rugadas, assim, né? Meio que petrificado, podemos dizer. As asas aqui, achei bem legal. O contraste aqui que muda a da... Diferencia, no caso, né? A asa do braço aqui, no caso. Podemos chamar de braço aqui, né? Com os detalhes das garras também, das mãos, né? Esses detalhes meio que plumados aqui, né? Eu vi muitas aves também. Achei bem legal. Detalhe aqui no final da cauda também. Bem interessante, né? Mais aqui, podemos dizer, roxoso, assim. É bem áspero também, né? O material bem legal. O outro lado aqui, o mesmo esquema. Os detalhes. É muito... Essa figura é muito rica em detalhes. É muito rica mesmo em detalhes. Parte do peito aqui também, né? Lembra muito, realmente, uma ave. Muito interessante. A cabeça. O olho dela é bem detalhado, a princípio, né? Apesar de ser uma figura pequena, na questão da cabeça, escura, né? Eles conseguiram detalhar bem o olho. Achei bem interessante essas duas anteninhas dele. Características do Rodin, né? A boca também, a parte da língua ali também. A língua não é articulada. Foi a articulação. Ele tem essa aparência com as asas todas abertas aqui, né? Que dá a impressão que ele é maior. Porém, se você quiser diminuir a verdura da asa, você consegue trabalhar com ele assim. Asa maior. E com asa menor também. Ele tem esse movimento aqui de abre e fecha, né? Pra simular voo. Outra articulação que ele tem é nas patas aqui. Não é uma articulação muito boa, no caso, né? Só vai padrão, pra cima e pra baixo, nas patas aqui. No pescoço, se você perceber, ele tem um ponto ali de articulação. Não é muito articulado também. Só vai pros lados, pro outro, no máximo, um pouquinho pra cima e pra baixo. A cabeça, ela vai pra cima e pra baixo, pros lados. Porque também ela é 360, né? Ela gira aqui, igual o resorcista. Outro detalhe que vem na caixa é que ele vem com essa cabeça, no caso, né? Que eu tô usando, que eu acho mais legal, que é a cabeça com a boca aberta. E tem essa cabeça aqui, que ela tem meio que a boca fechada. Meio não, ela tem completamente a boca fechada, né? O olho também é bem detalhado, como vocês podem ver, ele é um pontinho bem feito. Achei sensacional essa cabeça aqui desse Rodin. Mas eu preferi usar, realmente, a cabeça com a boca aberta, né? Que eu achei mais legal. E mostra mais detalhes também da figura. Só vou deixar ela encaixada aqui. Tá lá aqui. Porque realmente é difícil deixar ela de pé, né? Certo, pessoal. Eu vou terminando aqui o review. Fiz um review aqui completo dessa figura linda da NECA. Que é o Rodin, de 2019. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do conteúdo que eu trouxe aqui pra vocês. Da figura também em si, né? Ajude na divulgação do canal aí. Compartilhe o vídeo. Indica o vídeo pra algum colega, amigo. Divulga nas redes sociais aí, né? Vai ser de grande ajuda aqui na divulgação e crescimento do canal. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Um abraço e até a próxima. Fui! Perdeu algum vídeo do canal? Não se preocupe. Vai aparecer aí na tela algumas indicações de vídeos que fiz de algumas figuras da minha coleção. E pra não ficar de fora das novidades, se inscreve aí no canal. E também não se esqueça de seguir nas redes sociais. Arroba JP Actions no Twitter. Facebook e Instagram. E aí E aí E aí